Hoje vamos da quarta cerveja do Brahma Extra. Bem-vindos mais uma vez ao Breja Maníacos. Eu gosto de dar as boas-vindas porque é como se a gente fosse falando com amigos, né? Toda terça-feira às 11 eu encontro marcado, agora às quintas também. Bem, então, como o Bair já falou, é a quarta cerveja do estilo extra, né? Da Brahma, que a gente está trazendo aqui para vocês experimentarem. Dessa vez, a Dark Lager. É, a Dark Lager. Para quem não lembra, a gente já gravou um vídeo de uma promoção que teve do Uber Eats que a gente pedia, o Uber Eats entregava de graça os três Brahma extras, que era a Red, Lager e a Vice. Então, procura lá no nosso vídeo, eu vou botar o cardzinho aqui para vocês verem. Tem um vídeo que os três gravaram na hora lá e apreciaram a cerveja no momento. Na época vocês nem existiam. Caraca! É, foi muito tempo. Quando isso tudo era mato! Essa aqui é uma cerveja no estilo Monique Dunkel, da Brahma. Ela tem 4,8 de teor alcoólico, ou ABV. E ela tem um IBU de 18, então... Um pouquinho amarga. É. Quando colocar no copo, a intenção é que ela seja uma cerveja bem escura. Então, o copo ideal para ela é... Willy Becker. Willy Becker. Willy Becker é um copo meio cilíndrico, que ele vai abrindo assim. Justamente, todas as cervejas alemãs são servidas diretamente da garrafa para o copo. Então, geralmente, elas são com 500 ml e elas cabem exatamente no copo. E no finalzinho, você tem aquele rito de você virar um pouco a garrafa para a levedura cair toda no copo. Fazer aquele chapéuzinho. É, diferente da belga, que é a levedura belga, por conta dos insumos que são colocados juntos com a cerveja, pode dar um amargozinho. Já na alemã, é um rito e deixa a cerveja mais gostosa e com espuminha, né? Com dulçura. E esse estilo de copo, Baez, ele conserva mais os aromas. Então, quando você está bebendo, você consegue perceber ele de uma maneira mais presente. Temos o Willy Becker? Não. Então, vamos usar o copo Coringa. Nossa, o Coringa é... Quase o meu trabalho é dele. É o Tecu. Tecu. Ah, pessoal, onde que eu encontro esse Tecu? Cara, vai na Kamikado. Procura aí, sei lá, tem alguns sites de venda de copo também. Tem a própria, até o antigo patrocinador, vou falar aqui, meucopo.com. Sim. Vende também. Então, quer achar um copo... E tem cervejarias, né? Você consegue... É, olha, o Pão de Açúcar também tem uma coisa bacana também, que eles vendem um kit cervejeiro. São seis copos para cada estilo de cerveja. Então, vamos abrir essa belezura aqui. É uma cerveja que a Brahma está procurando ter um estilo... Uma linha mais diferenciada. É, diferenciada, para atender justamente esse público que quer descobrir cervejas novas. E a gente faz esse papel de mostrar para vocês cervejas novas. Então, vamos lá? Bora, bebê. Então, a cor aqui já diz o que veio para fazer, né? É, deixando bem claro que eu não bebi essa cerveja ainda, não sei vocês. Também não. Eu até tive com o Renato na Oktoberfest do Rio aqui, que era da Ambev, e eles deixaram um freezer para a gente lá. É mesmo? Porra, mas não tinha... Lotado. E nada, não bebeu nada. Não, eu estava... Mentira. Mas a gente ficou na Red. A gente ficou na Red naquele dia. Ah, entendi. Então, aqui, ó. Bacana que no Tecu dá para botar a cerveja toda. Cara, a harmonização aqui, você pode... Carnes fortes? É, carnes fortes. Tipo, carne de porco, com tempero. Ele está dizendo aqui, ó. Combina com carne de porco, grelhados e pratos apimentados. Então, exatamente. Por que, Baís? Cara, porque ele corta um pouco essa parte de... É por corte, tá? Não é por semelhança. No caso do apimentado, né? Do apimentado. Do sor dele acaba cortando. Exatamente. O porco tem um sabor diferenciado também. Ele tem um sabor mais forte do que as demais carnes. Então, ele também dá um corte. É... E o grelhado tem aquela capinha, né? Que fica... Exato. Que é a minha adocicada aquilo ali, né? Não, e aí eu já vejo, e aí eu posso falar até de um amigo meu, sommelier, mestre cervejeiro, Ivan Ramalho, que foi coordenador da Science of Beer quando eu fiz o curso sommelier. E deles também, inclusive. Nossa professora. É, ele faz várias comidas bem bacanas misturando com cerveja. Então, eu acho que dá até pra fazer, tipo, uma cebola caramelizada com essa cerveja. Acho que vai ficar bem bacana. Aguei. É. Gente, eu então... Deu água na boca. Deu muito. Estamos falando muito. Vamos beber? É, vamos beber então. Saúde. Saúde. Vamos lá. Beijo, não brindou comigo, tá? Pode não. Não, não é boa. E lembrando que ela é uma puro malte, você só tem água, malte, lúpulo e levedura. Pessoal, vou falar aqui, é... Gostei da cerveja. Logicamente, é uma cerveja de grande escala, que a gente chama de mainstream, né? Cara... Eu achava que ela precisaria ter um pouco mais de corpo. É, tô achando ela meio aguadinha. Não sei a de vocês, pode ser só a minha. É... A formação de espuma dela... É... Ela formou bem na hora do serviço, mas a retenção dela é baixa. É... O teu alcoólico dela passa batido, os 4,8, até mesmo porque é baixo, né? O teu alcoólico. O sabor do caramelo é bem presente, tá sempre ali na hora, cada gole. É uma cerveja seca, dá vontade de beber mais um gole na hora que a gente bota na boca. É... Uma coisa que eu não notei é se ela é bicarbonatada, Thalita. Vou ter que experimentar de novo. É, porque eu tô falando... Eu tô falando... Toma um instantinho. Eu não costumo falar e beber. Bem carbonatada? O que você acha? Média. 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 Então, é... Cara, a cerveja é legal, o intuito é bacana, eu acho que vale uma nota 9. Quem pode ser? Eu acho que é uma cerveja, pelo estilo dela, é importante dizer que essa tosta dele não é tosta de malte, que é tosta de café, caramelo, não. É só do malte. Não remete a café, não, não. Mas ele, no final, eu tô sentindo um gostinho de chocolate amargo. É. Né? É isso mesmo. Também tá... Que pode ser confundido até com café, mas acho que é um chocolate amargo. E é uma cerveja que, além do que a gente já falou aqui, ela pode combinar com sobremesa também. Uma sobremesa chocolatuda. Chocolatada. Exatamente. Não, não é aquele negócio que tem sorvete, um bolo de chocolate. Petit gato. Petit gato. Petit gato. Vai cair muito bem. E, por que me pareça, eu achei uma cerveja refrescante, não sei quanto vocês. Por mais que seja uma cerveja mais gostosa, mais escura. Ela, por não ser bem encorpada, ela se torna uma cerveja refrescante, leve. Então... O que a gente tem é a sua ideia, né? É. Eu tinha, pelo menos, essa ideia. Cerveja escura é uma cerveja mais pesada, uma cerveja mais encorpada, e não necessariamente ela vai ser. Não, não é, mas eu achava que tinha que ser mais lença. Não. Mas ali é... É isso. Eu acho que, de repente, até pelo teu alcoólico dela, eu não sei, de repente... Pode ser. Pode ser. Qual a sua nota hoje? Ah, não tem nota. É, a nota dela, pra mim, é dentro dos estilos que já experimentei, pra mim é nota 8,5. Ah, é uma boa nota. Eu também achei uma cerveja. Eu, o Baez falou, e eu fiquei acompanhando aqui, ó. Não tô colando dos amiguinhos, não, mas eu tô prestando atenção. Concordo com o Baez, concordei com o Baez dele falando que esperava uma cerveja mais encorpada. Só que aí, eu fui avaliando e lembrando lá do que a gente vai bebendo, né, pela vida, pelas estradas, pelos bares. E não necessariamente uma cerveja precisa ser... É claro, eu senti falta de corpo nela. Mas não necessariamente ela precisa... Cerveja escura, cerveja dark, ela precisa ser tão encorpada assim, realmente, né? Mas eu também senti um pouco falta de corpo nela. E como o Augusto falou, ela traz essa refrescância mesmo, talvez por conta do baixo teor alcoólico dela. Pode ser. E a minha dúvida, eu tava com um sabor, eu não sei se eu fui influenciada, mas eu tava percebendo um sabor tostado pro café. E aí, quando o Augusto repeteu ao chocolate amargo, a minha cabeça falou assim, não, é isso. Minha lembrança foi pra lá, pro chocolate amargo, realmente. A gente confunde, a gente confunde às vezes mesmo. Agora, eu percebi que ela não é tão aromática, né? Zero. Ela não é aromática. Mas é uma cerveja que puxa pro alto. Ela puxa pro alto. É, é verdade. Sem querer cortar vocês. Não, a questão tá sendo conjunta, né? É, eu acho que quando você bota na boca e deixa um pouquinho, no tempo, você consegue sentir realmente o sabor do estado. Que aí remete um pouco do chocolate amargo e lá no finalzinho também o cafezinho. Ah, é? Então não tava totalmente rara, não. Não, não. Então é isso. Eu dou... Ah, não dei minha nota. Eu dou uma nota aí também. Eu acho que é muito legal as cervejarias mais populares, como o Bairro falou, as mainstreams, estarem preocupadas em trazer novos estilos pra população, né? Pra galera que não tem um conhecimento, não tem acesso. Isso aqui você encontra na prateleira de qualquer supermercado. Sim, sim. E o preço dela, o preço de cerveja não é caro, assim. Eu não achei caro pelo estilo. Ela custa R$3,40, nessa faixa aí. E uma cerveja aqui que ela tá indicando carne de porco, grelhados, pratos... É, eu acho que isso é legal. Se você puder fazer isso em casa, tem uma experiência incrível. E assim, aí eu já vou falando a parte de design, né? O bacana do código de barras de todas delas é que ele acompanha o estilo do copo. Ai, não tinha reparado, grelhou. É, muito legal. Que maneiro isso, grelhou. Não tinha me tentado nisso. Não tinha, querendo. Tá curioso? Compre então aí. É, é muito legal. Olha aqui. Não, vamos lá. É muito legal. É isso, gente. Então, assiste o sininho pra você receber as nossas notificações. Nós temos encontros às terças e às quintas agora. Não deixe a gente sozinho nas quintas-feiras. Já tava acostumado com as terças. Não deixe a gente sozinha nas quintas, não. Já basta o vídeo que tá sozinho. Vai deixar a gente sozinho. E aí comenta lá dicas. A gente tá esperando dicas de vocês. Vê se tá funcionando, se o estilo da gente tá agradando. Que a gente tá disposto a fazer as notificações aí em 2020, cheio de novidades no Breja Mania. Dê ideias também pra gente gravar vídeos ao vivo. Ao vivo, Dudu? Ao vivo. Olha que a cerveja é 4,1. Pois é. Então é isso. Se dirigir. Não beba. E se for beber, chama a gente. Chama a gente. Chama a gente.